A casa onde eu morava foi de uma dona que chamava Jacinta do Portão. Essa Jacinta do Portão vendeu essa casa para o meu pai. Essa dona era muito religiosa. Aqui na minha rua, ela construiu uma igrejinha. Essa igrejinha foi que ela foi enterrada. Os mortais dela estão dentro da igrejinha. Depois que o meu pai morreu, eu vendi a casa. Ela foi enterrada na igreja. Na igreja. Aqui nessa fazenda tem várias lendas, né? Só que eu nunca vi nada. Mas eles falam que apareciam luzes. Inclusive, meu sogro me contou uma vez que aparecia uma luz que vinha lá do mato, atravessava a casa toda e ia... Ela apagava atrás de um quadro que tinha no quarto dele. E essas lendas que contam que apareciam coisas, apareciam luzes, que tinha vozes, que as pessoas escutavam. Mas eu nunca, nunca vi. Mas são histórias da fazenda, né? Histórias que se lembra o Bixec, quando era presidente, hospedava aqui. Veio aqui, inclusive, para o aniversário dele, que desceu um helicóptero lá na Cavalhada. Tinha uma pessoa grávida, assustou tanto que nunca tinha visto, que entrou em trabalho de parto. E ganhou o menino antes do dia, de susto, do barulho do helicóptero. E aqui foi o seguinte, a história da Jacinta foi assim. Quando começou a reforma da igreja aqui, aí este era bem de vida, então o marido dela foi assassinado. Só que depois que foi assassinado, ela foi e doou os bens dela tudo aqui para a igreja, para reformar a igreja. Como que ela chama? Chama Jacinta do Portão. E ela, apelidada ela como Jacinta do Portão, porque depois do marido dela assassinado, ela só saía no portão. Morrava um pouquinho só e recebia o pessoal e voltava o pessoal com tudo e não. E foi apelidada como Jacinta do Portão. E aí ela, adorou todos os bens dela, porque ela estava reformando a capela, porque quando ela morresse, era para ser enterrada aqui dentro. Como ela é enterrada aqui atrás do bolo dessa casa? Ela é enterrada aqui, ó. Lembra que nesse meio aqui, tinha essa cultura dela? Não tinha, não tem, não existe a cultura dela. Nesse meio? Nesse meio aqui. Ela está enterrada de baixo da igreja. Está enterrada de baixo da igreja. As peças aqui que eu estava fazendo na época, imitar as cabeças dos anjos. Como ela ficou maior um pouquinho, aí nós vamos fazer umas menorzinhas, para estar repondo as cabeças dos anjos ali. Essa peça então aqui são as cabeças dos anjos? É, mas essa aqui é só a comparança que nós estávamos fazendo. As cabeças dos anjos mesmo, as outras que estão ali dentro, já está tudo acabada. A gente tem que fazer outra igual para estar colocando dos lados, né? A gente tem que fazer outra peça do outro lado, que está tirando, porque estão essas peças aqui, as antigas, aquelas novas, todas as que estão aqui, todas as novas aqui, todas. Tudo você que fez. Tudo em madeira. As peças velhas, as madeiras, a gente tem que fazer vinhato e seto. As peças dos anjos, para colocar lá no local, do mesmo jeito que era antigo, né? Essa é a original? É a original. Essa aqui era a original. Aí você vai fazer a cabeça. É, vou fazer para estar colocando lá no altar. Aquela escritura que é original, aqui originalmente, tudo que está lá, que é azul e rosa, que é o original daquilo, azul e rosa. Com essas que, essas brancas, assim, aí na original. Então quem está restaurando a igreja. É, tem que eu que estou fazendo a exploração de madeira e o André fazendo a exploração. E reza o teu, reza o ofício, reza os cânticos, pois mola. E Arthur passava na fogueira. Agora ele parou. E ele passa sempre que horas na fogueira? Meia noite. É, meia noite em ponto. E reza o texto que horas? Reza o texto lá para as 10 ou 11 horas. Aí a gente começa a rezar o texto. Tem quantos anos? É 50. 50 anos? 50 anos. Todos os anos? Todo ano nós rezamos. Sempre na mesma data? É, na mesma data. De julho, dia de julho. 23 de julho. E o pessoal todo da comunidade. É, o pessoal todo da comunidade que vem. Está rezando. É, o pessoal todo da comunidade. E a todos. O céu e a terra. É, o pessoal todo da comunidade. E a todos. É, o pessoal todo da comunidade. 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 Amém.